Salve galera do canal Alessio Santos, beleza? Bora pra mais um vídeo. Dessa vez reagindo ao canal do Pelps, ele colocou aqui Vai sair de férias? A Alexa pode cuidar da sua casa. Fiquei curioso pra ver como que é esse negócio aí de casa automatizada. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de mil inscritos, deixa o like e bora pra si. Você tá saindo de férias e vai viajar? A Alexa pode cuidar da sua casa enquanto você está fora. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como deixar a sua casa mais protegida com a Alexa. Se liga! Fala galera, beleza? Felps aqui. E um dos pontos de ter uma casa automatizada é também deixar a sua casa mais segura. Principalmente quando a gente tá fora, pra poder monitorar tudo remotamente, né? E também não só mais segura, mas também mais eficiente. Pra controlar os dispositivos de onde você estiver. Pois é, então a primeira dica é usar a Alexa pra simular que tem alguém em casa. Fazendo as luzes acenderem e apagarem sozinhas. Então, esse é o modo vigia que a Alexa tem. E quando sair de casa você pode ativá-lo. E além de ligar as luzes aleatoriamente pra simular que tem gente em casa, ela também vai te notificar se ouvir algum barulho. Por exemplo, de vidro quebrando. Pra ativar esse modo você tem que migrar pra conta americana, como eu já mostrei num vídeo aqui no canal, como fazer. E aí, aqui na aba mais, a gente vai em configurações, desce até achar o modo guarde. E é aqui que você pode ligar ou desligar o modo quando você sai de casa. Ou também é só dar o comando, ative o modo vigia, que a Alexa vai começar a vigiar. E clicando aqui na engrenagem, a gente pode ver essa opção aqui de iluminação no modo fora de casa. É aqui que a gente vai poder escolher as luzes que a gente quer que ela ligue e desligue sozinhas, né? No caso aqui eu escolhi o refletor, a luz do escritório também, depois a luz do quarto. E aí, é só sair que ela vai salvar. Se você tem interruptores inteligentes na sua casa e alguma luz que você quer não tá aparecendo lá na lista, é porque você tem que vir aqui nas configurações do dispositivo e mudar o tipo aqui para luz. Que aí ela vai aparecer lá na lista. Além disso, uma outra função muito útil é a de intuições, em que a Alexa aprende como você usa seus dispositivos no dia a dia para poder apagar uma luz que você esqueceu acesa, ligar um aspirador de pó robô para limpar a casa quando você sair. Essa é uma função que também só está disponível na Alexa americana. E vindo aqui em intuições, a gente pode ver, olha só, tudo que ela já fez por mim automaticamente. Olha só, 1h30 da manhã, desligou a luz do escritório porque eu estava dormindo, desativou os spots da cozinha às 2h40 da manhã, também desativou a bedside lamp porque eu também estava dormindo. Muita coisa mesmo. Então, se eu esquecer de desligar uma luz quando eu for dormir, ela vai desligar para mim. Inclusive, ativando as permissões de localização no app Alexa, ela também vai saber quando você sair de casa para desligar alguma luz que você esqueceu ligada para economizar energia. E galera, uma dica que eu tenho para você que vai viajar nessas férias são as roupas da Insider. Eu mesmo acho ótimo a taxi shirt para se levar na mala numa viagem porque não tem jeito, né? As roupas acabam amassando ali dentro e graças à tecnologia têxtil da Insider, a camisa se desamassa no corpo quando você veste. Então é realmente muito prático. Além delas serem camisas com tecido super leve que ajudam na regulação térmica do corpo, ideal para se usar no calor da praia, já que ela é anti-odor e você não precisa se preocupar com o cheiro de suor. E nesse fim de ano, se você quer presentear alguém, as peças da Insider são uma ótima opção, principalmente com o meu cupom FELPS15 que te dá 15% de desconto na sua compra. O link da Insider vai estar aí na descrição para você conferir, ok? Um outro dispositivo bem útil que eu tenho aqui é o vídeo porteiro, que eu já mostrei num vídeo aqui no canal, porque ele é muito prático para você poder atender a porta mesmo quando estiver fora. No dia a dia, a Alexa me avisa que tem alguém na porta e eu posso até atender pela Echo Show. Mas quando eu estou fora, também dá para ver pelo aplicativo se alguém suspeito está tocando a campainha e até mesmo atender para parecer que tem gente em casa, né? Agora, para quem tem pets e precisa deixar eles sozinhos em casa por um tempo quando sai para trabalhar ou coisa do tipo, uma coisa que me salva demais são esses alimentadores da eCasa. Já que eu não preciso estar em casa para dar comida para os animais, porque já é programado os horários para sair certinho. Eu nunca vi isso, cara. O alimentador... Que da hora, mano. Da hora demais. Tinha a porção de ração para eles. Além disso, os alimentadores têm câmeras embutidas, então eu consigo ver se eles estão comendo, se está tudo bem de onde eu estiver. Para a segurança da casa, uma outra coisa fundamental é um sistema de câmeras para poder monitorar tudo enquanto você está fora, não é? Por isso, aqui em casa eu tenho câmeras para monitorar a rua, o quintal e eu gosto desse modelo de câmera aqui que eu tenho porque ele é compatível com a Alexa para no dia a dia eu poder monitorar via Echo Show. Elas funcionam na plataforma Tuya e tem opções de gravação na nuvem ou com cartão microSD. Por fim, aqui nos portões de casa eu também tenho sensores de abertura para monitorar se o portão está aberto ou fechado. E já que eles são compatíveis com a Alexa, eu criei uma automação para que se o portão for aberto de madrugada a minha Echo 4 aqui da garagem toque uma sirene no volume máximo. E também me notifique no celular para se eu estiver fora de casa eu também poder saber. Galera, então com essas dicas de Alexa com certeza quando você sair de férias nesse fim de ano sua casa vai estar muito mais protegida. Também é sempre muito bom quando você está fora poder dar uma conferidazinha como é que ficou as coisas lá em casa. Eu espero que você... Mano, eu achei muito top. Eu tinha visto um vídeo dele ele mostrando a casa dele todas as automações que tem na casa dele muito top. Eu não cheguei a reagir não. Mas muito louco mesmo. Se vocês verem como que as coisas evoluem em tão pouco tempo se eu for colocar aí há 5, 10 anos atrás nem se falava em coisas do tipo automatizar uma casa muito top. Eu achei muito legal. Gente, foi esse o vídeo. Se inscreve no canal, deixe o like e até a próxima.